Cada um tem a sua opção de seguir o seu caminho, mas cada um de nós temos a obrigação, a obrigação essa de respeitar a cada um, a cada ser humano. E aqui eu venho trazer para esta casa, senhor presidente, o que aconteceu com a cruz, a importância que estão dando à crucificação do nosso Jesus. Vocês viram e bem viram o que aconteceu, as pessoas zombando da fé cristão. E eu acho que não é dessa forma que você consegue o seu espaço zombando a fé, a fé do nosso senhor Jesus Cristo. O deputado ainda agradeceu a aprovação de um projeto de autoria dele que trata sobre a ação dos capelães. Pessoas que trabalham o psicológico, daquelas pessoas que estão aflitos nos presídios, nos hospitais, nas escolas, os familiares dessas pessoas que também precisam de uma ajuda espiritual, psicológica, para passar por aquele momento que eles estão passando, que é o momento difícil da vida dessas pessoas. É onde nós vamos ter esse livre acesso dos nossos capelães, fazendo, entrando em ação. E aprovado nessa casa, eu quero agradecer a todos os deputados e pedir que o governador do estado sancione esse projeto para que os nossos capelães tenham esse acesso no nosso estado de Alagoas.